O Brasil é o segundo país no mundo com mais casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Aqui somam 500 mil casos de exploração sexual infantil todo ano. E dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostram que 70% das vítimas de estupro no Brasil são menores de idade. Segundo outro estudo, agora acreditado ao Unicef em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, fica evidente que o abuso e a exploração sexual de criança e adolescente se tratam de um problema de saúde pública que exige um enfrentamento por parte de toda a sociedade. Então, para você saber qual o cenário dessa violência em Mato Grosso do Sul e o que está sendo feito para combatê-la, o mérito da questão recebe a Coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, a desembargadora Elisabeth Anasch. Desembargadora, quais são as formas de violência contra crianças e adolescentes? Existem várias formas de violência, tanto a violência física, psicológica, violência sexual, no caso, a auto-infligida, a violência institucional e, não menos importante, também a negligência. Sobre isso, até que eu ia perguntar agora, maus-tratos e negligência ampliam essa dimensão de violência, não é mesmo? Sim, exatamente. A negligência e os maus-tratos são os maiores problemas que nós enfrentamos no combate à violência contra criança e adolescente. A senhora poderia exemplificar para a gente, para as pessoas entenderem o que seria negligenciar uma criança e um adolescente? É deixar de atendê-la nos seus direitos essenciais, nos seus direitos básicos, saúde, educação, bem-estar físico, emocional. Então, toda vez que se negligencia, que se deixa de proporcionar algum direito essencial à criança e ao adolescente, nós estamos diante de uma negligência. E quais têm sido as consequências dessa violência, desses tipos de violência para as vítimas? A violência, ela causa estigmas muito fortes, muito pesados. Se ela é provocada em uma vítima na primeira infância, os traumas decorrentes dessa ofensa, eles são muito mais difíceis de serem tratados e de serem revertidos. Mas, de qualquer forma, a violência, de uma forma geral, ela gera tanto problemas sociais, emocionais, psíquicos, muitas vezes falta de rendimento na escola, às vezes, às vezes, um problema físico mesmo, dores, queixas, que às vezes a criança ou o adolescente não tinha antes de sofrê-la. Enfim, são consequências muito graves. Muitas vezes, nós temos a iniciação precoce da sexualidade, nós temos, às vezes, a reprodução da violência em outras crianças, em outros adolescentes. Nós temos o uso de substâncias psicoativas, álcool, drogas. Enfim, são consequências das ofensas contra criança e adolescente, em muitos casos, em especial os mais graves. E está presente, a violência, ela está presente em todas as classes sociais ou é particular de uma classe só? Como que funciona isso? Não, a violência, ela está presente em todas as classes sociais. O que a gente percebe é que, às vezes, nas classes mais elevadas, muitas vezes, na tentativa de manter um status social, se busca escondê-la, se minimiza para não ferir esse chamado status das classes mais altas. Mas elas existem, a violência, ela existe em todos os âmbitos. 45,5% das crianças abusadas são negras. Como a desembargadora pode traduzir esse número ou ressignificar esse número? Existe um estudo recente que foi feito que demonstra que existe um número um pouco maior de crianças brancas em relação ao número de crianças negras. Eu sempre questiono esse número, porque, por exemplo, na violência doméstica e no feminicídio, as mulheres negras, elas têm um índice muito maior de vitimização do que em relação às outras raças e etnias. Então, eu não sei se existe uma subnotificação. Enfim, isso precisa ser visto com uma lupa. A gente precisa analisar com maior cuidado para ver se não é uma subnotificação, para ver se isso reflete a realidade. Eu tenho minhas dúvidas. E quais são violências contra crianças e adolescentes que são consideradas crimes e que devem ser denunciadas? Toda forma de agressão física, emocional, a violência sexual, elas são consideradas crimes. Nós temos também o abandono moral, o abandono material, o abandono emocional. Enfim, toda violência, ela deve ser denunciada. Tem algum número específico, alguma forma de fazer isso? Sim, os canais de denúncia são o Disque 100 ou o Disque 180, ou as denúncias, elas podem ser levadas diretamente ao Ministério Público ou à Delegacia de Polícia, em especial a DPCA, que está mais voltada para o atendimento desse público, ou mesmo o Conselho Tutelar da Cidade. Especificamente em relação a Mato Grosso do Sul, quais são os tipos de violência mais denunciadas de desembargadora? Nós temos um alto índice de maus tratos, de violência de ordem sexual e agora nós temos também, devido à exposição às redes, à internet, nós temos um elevado número de crimes digitais também. E a partir da Lei nº 13.431 de 2017, mudou-se a forma de ouvir a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, né? O depoimento especial é um procedimento realmente mais humanizado? Ah, sim, é muito interessante esse assunto. Nós começamos a falar sobre uma forma diferenciada de escutar a criança ou o adolescente que for vítima ou testemunha de uma violência, desde o início da década de 2000, no Rio Grande do Sul. Na época, o desembargador D'Altoé, César, era juiz da infância em Porto Alegre, e ele criou o chamado depoimento sem dano, né? E desde então isso foi sendo aperfeiçoado até ser incorporado na legislação brasileira e está sendo aplicado em todo o Brasil. Em que que consiste o depoimento especial? Antigamente, uma criança ou um adolescente que fosse prestar um depoimento, prestar declarações em um processo judicial, ela era ouvida como um adulto, numa sala de audiência, na presença do juiz, na presença dos advogados, dos promotores, dos defensores. Era em cima da dor. É, é uma situação em que havia uma revitimização. E a partir do momento em que se percebeu que nós precisávamos tratar com proteção, com empatia, cuidar para não revitimizar, é que se criou uma nova forma de oitiva, de escuta dessas crianças e adolescentes. Como que isso é feito? A escuta é formalizada através de uma pessoa treinada para isso, capacitada, que é o entrevistador forense. Ele fica numa sala especialmente preparada com elementos lúdicos, né? Em que a criança se sinta acolhida, o adolescente se sinta acolhido. E a forma de oitiva, ela é mais tranquila. A criança ou o adolescente faz a sua narrativa de uma forma mais livre a respeito dos fatos. Enquanto o juiz, o promotor, o advogado, as partes ficam em outro ambiente separado e acompanham por um sistema de videoconferência enquanto esse depoimento é prestado. Sem interferência, a criança ou o adolescente é alertado sobre a forma como está sendo ouvida. E tudo isso visando o acolhimento, visando a não revitimização e tendo empatia com a situação daquela vítima ou testemunha de uma violência. E a partir de então, quais têm sido os resultados dessa forma de depoimento? Nós sentimos que a partir do momento em que se propicia essa forma diferenciada, essa escuta especializada, nós temos uma forma de entender melhor o fato. A criança ou o adolescente se sente mais tranquila para falar, para dizer, dar as suas declarações, para fornecer os elementos necessários para a melhor elucidação dos fatos que estão sendo apurados no processo judicial. E quais as novidades da legislação sobre o assunto em geral, sobre violência contra criança e adolescente? Me parece que foi criado um comitê. Ah, sim. Aqui no âmbito de Mato Grosso do Sul, nós sempre, na Coordenadoria da Infância e Juventude, nós sempre conversamos sobre qual é a melhor forma de orientar os juízes, capacitar os entrevistadores forenses, os servidores, enfim. E nós percebemos que, às vezes, nós temos alguma disparidade, algumas comarcas que têm as salas de depoimento especial já totalmente preparadas, outras que são adaptadas, outras que ainda não possuem essa sala. Nós temos lugares em que o entrevistador forense foi treinado, mas mudou de comarca, saiu da vara. Então, nós precisamos de uma padronização e de um atendimento mais referenciado. Pensando nisso, nós pedimos à presidência do tribunal, ao Conselho Superior da Magistratura, que instituísse um comitê de acompanhamento, de suporte técnico, de supervisão para o depoimento especial, que é formado por um juiz especializado no assunto e por servidores que trabalham diretamente com a capacitação e com o serviço propriamente dito. E, com isso, nós vamos procurar acompanhar todas as comarcas de Mato Grosso do Sul, em que é prestado o depoimento especial, em que essa técnica é utilizada, e ela deve ser utilizada em todos os casos em que é ouvida uma criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, de forma que todos tenham a capacitação necessária. Nós vamos vistoriar as salas de depoimento especial para verificar todos os requisitos técnicos. Enfim, é essa novidade que nós temos agora neste último semestre de 2022. Uma grande novidade. Sim. Depois do intervalo, você fica sabendo o que fazer e como denunciar uma violência infantil. O mérito da questão volta já. O que é uma denúncia criminal? Todas as pessoas que vêm ao fórum para uma vara criminal têm diante delas uma denúncia. E isso é um documento que diz que existe um indício, que existe algum início de prova de que ocorreu um crime. Isso não significa que a pessoa é uma criminosa. É simplesmente que vai se iniciar um processo. E aqui nós falamos que a pessoa primeiro tem que se defender para depois se dizer se ela é culpada ou não. Então, se o senhor foi denunciado, procure um advogado, procure uma defensoria pública, porque aí os senhores poderão trazer as suas versões sobre o fato. O programa está de volta e hoje a entrevista é com a desembargadora Elizabeth Anashi, que fala sobre as violências praticadas contra criança e adolescente e, principalmente, como combatê-las. Desembargadora, há sinais que podem indicar que algo de errado está acontecendo com uma criança ou adolescente? Ah, sim. As famílias devem prestar atenção. Muitas vezes esses sinais são dados em outros locais, não só em casa. Muitas vezes a criança se abre na escola, muitas vezes se abre na igreja, com um amigo próximo, com uma madrinha, um padrinho. Então, esses sinais podem ser percebidos. As mudanças de comportamento, às vezes a criança que começa a ter uma apatia, uma tristeza que antes não demonstrava, ou às vezes perda de rendimento escolar. A criança ia muito bem na escola, de repente tem uma queda vertiginosa sem uma explicação plausível. Começa a manifestar, em situações mais graves, até a automutilação. Muitas vezes começa a ter aversão a uma pessoa determinada com a qual ela antes se relacionava bem. Então, são sinais que as famílias, os cuidadores, as pessoas que estão em volta devem prestar atenção. Vamos supor, eu não sou da família, notei esses sinais, sou uma amiga, enfim. Como que eu denuncio? Para onde eu levo isso? Também é para os canais, para os discos? Em primeiro lugar, comunicar aos pais. Se perceber alguma negligência, no sentido de não tomar a atitude certa, aí sim a denúncia para os outros canais. E os profissionais da rede de apoio, eles são capacitados? Como isso tem funcionado aqui em Mato Grosso do Sul? A lei do depoimento especial, ela trouxe justamente essa possibilidade de atendimento em rede. E aí começa com a escuta especializada na própria delegacia e no depoimento especial em juízo, de preferência que não haja repetição para não haver revitimização. Então, existe essa capacitação, esse atendimento em rede. E uma das formas que a lei prevê e que nós estamos insistindo muito para que seja criada aqui em Mato Grosso do Sul é o Centro de Atendimento Integrado, que atualmente o Poder Público tem chamado de Casa da Criança, que é um local semelhante à Casa da Mulher, em que existe todo o equipamento de atendimento à população envolvida, no caso, criança e adolescente, seja Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, a Delegacia, os órgãos de atendimento na área de Psicologia, os CAPs. Nós teríamos também um local para fazer exames de corpo de delito, enfim, um único local para que o atendimento seja integrado e a vítima, no caso, criança ou adolescente vítima de uma violência, não precise ficar circulando na cidade à procura de atendimento. O atendimento seria todo centralizado num único local. E como prevenir a violência infantil? De novo, a gente fala como é importante esse eixo, o eixo da prevenção. Porque quando a gente chega no eixo da punição, o problema já aconteceu. É evidente que a gente tem que procurar evitar a impunidade para que os casos não se repitam. Mas o eixo da prevenção, eu acho que é o mais importante. Antes de acontecer o problema, intervir. E a prevenção, ela vem de vários fatores, vários locais. Primeiro, a própria família que tem que prestar atenção naqueles sinais que nós falamos, de mudanças de comportamento, de evidências que algo há de errado com aquela criança ou com aquele adolescente. Em segundo lugar, nós temos o eixo institucional, em que nós temos que ter políticas públicas voltadas para a prevenção. Por exemplo, o VAGEM-SEINF previne a violência contra a criança e a adolescente. Porque se o pai e a mãe têm que sair para trabalhar e não tem aonde deixar o seu filho, a sua filha, essa criança ou esse adolescente fica mais sujeito a sofrer uma violência, ou dentro da própria casa, por um irmão mais velho, ou nas vizinhanças. Então, as vagas em SEINFs, em escolas integrais, elas auxiliam muito nessa prevenção. Um outro aspecto que a gente sempre menciona é, por exemplo, algo que não se relaciona com infância e adolescência, mas a gente fala, por exemplo, da política habitacional adequada. Hoje em dia, nós vemos muitas famílias, às vezes numerosas, morando ou em barracos, ou em quarto e sala, todas dormindo no mesmo ambiente. E isso leva a criança ou adolescente a visualizar, muitas vezes, a vida sexual dos seus pais, da mãe com o padrasto, com o pai ou a madrasta. E isso leva a uma sexualização precoce e é uma forma de ofensa à criança. Então, se nós tivermos uma política habitacional adequada, nós podemos evitar uma série de outras coisas. Enfim, nós temos que ter essa visão do todo para trabalhar com a prevenção. A gente estava falando até sobre, não no programa, aqui nos bastidores, dessa questão da influência do mundo digital também, né? Sim, esse é outro ponto importantíssimo. Nós sabemos que, hoje em dia, o acesso ao mundo digital, à internet, ele está globalizado, ele está ampliado. E até por uma questão do fator da curiosidade, infanto-juvenil, o acesso à pornografia, ele se tornou precoce. E isso leva, evidentemente, à necessidade de intervenção. Então, nós orientamos sempre os pais a cuidar dessa questão do acesso a tablet, celular, computadores, cuidando bastante com relação à limitação de horário, colocar filtros para saber quais são os canais que a criança pode acessar. Muitas vezes, não acessar sites que tenham conteúdo inadequado, que sejam para uma faixa etária inadequada. Então, esse é um ponto importantíssimo para a prevenção. Ajudar a criança a ter conhecimento do seu próprio corpo desde cedo é fundamental para combater o abuso e a violência sexuais? Por quê? Isso é essencial. Muitas vezes, a criança não tem a maturidade suficiente, ou não tem o conhecimento suficiente para saber distinguir o que é um carinho do que algo mais num outro contexto, num contexto da sexualidade. Então, ela tem que ser ensinada de que suas partes íntimas não devem ser tocadas por estranhos ou de uma forma lasciva. Ela tem que ter mecanismos para se autoproteger e, inclusive, para denunciar, para contar quando isso acontecer. Porque, muitas vezes, só o adulto sabe essa diferença entre o que é um carinho inocente do que algo num contexto sexualizado, num contexto de ofensa sexual. E aí, é importante a gente, desde cedo, ensinar a criança do que ela deve ter cuidado. Quais são os limites, né? Quais são os limites. Colocar os limites e relatar quando isso acontece. E qual deveria ser o cenário, com base na doutrina de proteção integral, resguardada pela Constituição Federal? É a prioridade absoluta. Nós temos que ter a consciência de que a prioridade absoluta deve ser respeitada. A prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Então, vamos traduzir o que é essa prioridade absoluta. Como deve ser, isso deve ser levado a sério, né? Por exemplo, educação, vagas em CINF, habitação, os planos, os projetos habitacionais, enfim. Prioridade absoluta. Isso deve existir e não pode ser deixado de lado. Sim. E é interessante isso, porque muitas pessoas... Existe uma pesquisa recente que indagou as pessoas se elas achavam certo a prioridade absoluta, a proteção integral. Mais de 90% das pessoas concordaram. Só que cerca de 10% sabiam dizer o que era a prioridade absoluta, o que era a proteção integral. Então, é essencial esclarecer a população em geral sobre quais são os direitos da criança e do adolescente para que eles sejam efetivados. Desembargadora, a gente estava falando sobre legislação, né? Sobre direitos. O que precisa ser revisto? Eu acredito que nós temos que fazer mais campanhas de informação para que isso leve à prevenção, né? Nós temos, por exemplo, na coordenadoria da infância, agora em andamento um projeto de visita a escolas. Nós começamos com um projeto piloto em duas escolas, para divulgar um livro chamado Estrelas na Cabana, que foi feito em parceria com o projeto Mãe Águia e com o projeto Nova, né? Que são duas ONGs que atuam nessa área de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E é um livro infantil. Nós temos o filme também a respeito do assunto. E nós levamos à escola para debater o livro, a criança tem a oportunidade de escrever o final no livro, sabe? Então, é bem interessante você levar o assunto para discussão, para que a criança tenha realmente, a criança ou o adolescente tenha mecanismos de compreender quando está sendo vítima, ou quando está testemunhando uma violência, e tenha mecanismos de denunciar. Quer dizer, é fortalecer o trabalho preventivo. É isso que deve ser revisto. O que mais preocupa em se tratando de Mato Grosso do Sul? Nós temos hoje, por exemplo, um altíssimo índice de violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós temos, por exemplo, registrados 73 estupros de vulnerável a cada 100 mil habitantes, que é um índice muito alto. Às vezes, a gente até se questiona se esse índice alto não se deve a um registro maior que não existiria em outros lugares. Não sei se aqui é tão mais alto assim o índice de estupro de vulnerável do que em outros estados. Mas esse é um fator que nos preocupa muito. A gente até falou sobre o índice de crianças negras no primeiro bloco. Os índices servem mais para servir de base, às vezes não refletem tanto a realidade, né, desembargadora? Sim, mas eles são importantíssimos para nortear a nossa política de atendimento, a política institucional. E as políticas públicas, né? Como o TJMS tem enfrentado a questão? Falou da campanha, falou do livro, como que o TJMS tem feito isso aqui em Mato Grosso do Sul, esse trabalho? É, nós fazemos não só o trabalho através das políticas institucionais, na coordenadoria da infância, no comitê que nós recentemente criamos, no depoimento especial, mas nós também temos formas de atendimento especializado. Por exemplo, nós temos em Campo Grande uma vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Desembargadora, então como o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tem enfrentado a questão da violência contra a criança e o adolescente? É, no âmbito da coordenadoria da infância, nós temos atuado com essas políticas de prevenção, essencialmente assim. Nós, além desse projeto piloto, nós sempre atuamos com ênfase no Maio Laranja, porque nós temos no mês de maio o mês do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Dia 18 de maio é o dia em que se marca o combate. E nós fizemos, neste ano de 2022, uma ação muito interessante, inclusive. Nós proporcionamos um curso, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde e com a Secretaria Municipal de Saúde, voltada para a identificação de casos de violência na rede de atendimento, especialmente por médicos, enfermeiros, atendentes na rede, em geral, que recebe crianças e adolescentes. Então, nós estamos sempre trabalhando com esse tipo de foco. Além disso, nós temos em Campo Grande uma vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Uma vara que foi criada para dar mais ênfase ao recebimento dessas denúncias e ao processamento dessas ações penais. E nós irradiamos para o interior essa padronização que a gente busca. Desembargadora, parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Obrigada por participar mais uma vez do programa Mérito da Questão. Eu é que agradeço. O Mérito da Questão é um programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Assembleia Legislativa Estadual. As edições anteriores estão disponíveis nos canais do Judiciário e do Legislativo no YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso do Sul